E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva B.A. no YouTube No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês uma dica de agricultura De como você fazer a adubação no mamoeiro, que é o pé de mamão Como muita gente conhece também, para ele estar crescendo mais rápido e produzindo muitos frutos Caso o seu pé de mamão já esteja perto de produzir frutos, você fazendo essa adubação também vai dar certo Porque ele é tanto para o crescimento e tanto para a produção de frutos, certo? Esse mamoeiro aqui que eu tenho, de frente de casa, ele nasceu aproximadamente em fevereiro ou em março Do início do ano, do início de 2023 Hoje já é dia 7 de novembro, que é do mês 11 Então aí já tem 8 ou 9 meses já que esse pé de mamão aqui nasceu, aqui de frente de casa E ele não se desenvolveu muito, porque ele está com apenas 70 centímetros de altura Ele era para estar muito maior, já que nasceu lá no início do ano Para você ver uma comparação com aquele mamão que eu plantei ali do lado, aqui foi um vídeo do canal também Aqueles três mamoeiros ali, o maiorzinho deles está com 60 centímetros Para você ver, ele foi plantado muito depois Eu vou deixar abaixo aí na tela a data da plantação daquele mamoeiro ali Vocês vão ver a diferença Ou seja, ele está somente com 10 centímetros a menos do que o mamão de cá E ele está com muito mais verde, está vendo as folhas dele, estão muito mais cheias também Porque ali foi diferente, eu fiz uma escavação, foi uma adubação de base Utilizei vários tipos de adubação E foi um plantio totalmente diferente Então você assistindo aquele vídeo ali de como plantar o mamão desde a base Você vai ver que a diferença do crescimento dele é muito mais acelerada Vou mostrar outro mamão que está lá no fundo da casa também Que foi plantado depois ainda desse daqui E já está do mesmo tamanho, se desenvolvendo muito bem Então assim, a adubação em qualquer planta, ela faz a diferença Muita gente acredita que a planta só precisa de água e luz do sol Mas isso não é o suficiente, para a planta ter um melhor desenvolvimento Ela precisa de alguns cuidados A primeira coisa que eu vou estar fazendo nesse daqui É estar fazendo a limpeza desse mato aqui em volta Porque eles estão sendo uma espécie de erva daninha Porque também estão, ali tem um mastroz que já até secou Que ele acaba disputando nutriente também Que já tinha pouco, porque nunca foi feita uma adubação aqui nesse mamão Nesse mamoeira no caso, que é a planta Nunca foi feita a adubação Aí o pouco nutriente que já tem na terra As outras plantas que estão em volta Que é esse pé de flor e aquele mastroz Acaba disputando com o mamão E aí eu vou fazer a limpeza e mostrar para vocês o próximo passo Vou estar fazendo uma leira aqui em volta dele Uma leira aqui de 50 centímetros quadrados É o suficiente, porque uma coisa que você tem que saber sobre o mamão É que a raiz dele é uma raiz do tipo pivotante Que é uma raiz central, assim, crescendo no fundo E algumas vão para o lado, mas ela não se espalha muito assim Na horizontal, né? Ela é uma raiz mais vertical e mais espalhada Então a leira que a gente precisa fazer no mamão Não precisa ser muito grande Então 50 centímetros quadrados Já é o suficiente, né? De 50 a 80 centímetros, certo? Pronto, galerinha Olha a diferença já que ficou aqui, né? Tirei aquela bagunça que eles matam Tá aqui do lado, tá vendo? E eu vou usar até para Na decomposição aqui no pé de outras plantas, né? Porque ali é matéria orgânica E a semente do mastruz também Eu planto em outros lugares Aí aqui já está a leira com 50 centímetros quadrados, né? Fica uma dica para vocês Eu uso uma vara assim que eu corto, tá vendo? Já na medida Eu tenho várias medidas aqui que eu uso, né? Tem uma vara de 1 metro e 20, 1 metro 30 centímetros, 50 e 70, né? Olha, aqui eu marco, tá vendo a medida Para não precisar ficar usando uma régua E sujando assim o tempo todo Aqui é mais prático, é mais rápido, né? Pronto, aí já está pronta Aí uma coisa que você tem que saber também É que o mamão, ele precisa da calagem Isso é uma coisa que você não pode abrir mão Caso você for plantar o mamão pela primeira vez O ideal é que você plante um solo que seja arenoso médio, né? Do arenoso médio Mas nunca um solo agiloso, certo? Você pode usar um solo agiloso médio também E um que tenha um pouco de granito, né? Porque o mamão, ele precisa de escoamento E o mamão é uma planta que ela não tolera o encharcamento Ela não tolera muita água, né? Diferente de outras plantas Então, um solo que tenha uma boa drenagem, né? Que a água vai escoar mais rápido É um solo que é ideal para ele Aquela terra vermelha também É a melhor terra para esse tipo de mamão, né? Não é para esse tipo de mamão, não Para qualquer tipo de mamão, né? Esse aqui é o mamão do tipo Formosa, né? Que é aquele mamão E é o mamão que eu mais gosto Ele é bem doce e grande também, né? E agora eu vou fazer a calagem Aqui eu tenho o calcário dolomítico, né? Tem uns 60 ml Para essa medida aqui é o ideal Lembrando que aqui eu não estou fazendo Por base na análise de solo, né? Eu estou fazendo simplesmente usando Uma medida segura Porque como aqui não tinha muita matéria orgânica Esse solo acaba ficando Um solo ácido, né? E o mamão, como ele é uma frutífera Ele produz muito também Esse mamão ali enche, né? Qualquer frutífera Ela vai utilizar o cálcio do solo, né? Cálcio e magnésio São micronutrientes que ela vai utilizar Então, na calagem Além da gente estar Equilibrando ali o pH do solo, né? Que o pH do mamão Para ele produzir bem Ele fica entre 6 e 7, né? Então a gente está Que é o pH neutro E ali próximo do neutro Então Se a gente está Acrescentando aqui Esses micronutrientes que ela vai utilizar Que ela vai estar utilizando muito A gente vai manter esse solo mais equilibrado Aí a gente tem que fazer Essa mistura aqui para incorporar, né? Para não deixar ali puro Para não deixar É aqui no caso Quando a gente faz essa mistura A reação no solo é mais rápida, entendeu? E aí o mamão Ele, para ele ter uma boa produção O que é mais indicado É utilizar Adubos orgânicos Você pode estar usando O adubo químico Caso você não tenha acesso Adubo orgânico Aí você pode estar usando O 4, 14, 8 Ou 25, 20, né? Caso o mamão já esteja grande Mas o fósforo mesmo É o que você precisa colocar Você pode estar utilizando também A torta de mamona Que é um adubo orgânico também, né? E aqui eu tenho O adubo Que é o resultante aqui Do final que eu já utilizei, né? Eu já engarrafei ali O adubo líquido, né? Que eu faço aqui O adubo de ferro de irrigação Eu já ensinei no canal O vídeo é como fazer Eu vou deixar na descrição aí É só você clicar no nome mais abaixo Que aí eu vou deixar o link desse vídeo Hoje mesmo Eu já fiz aqui a coleta, né? Engarrafei aqui o adubo Aí o restante que sobrou ali no fundo É o que eu vou estar utilizando Que é a parte mais grossa desse adubo, né? Esse adubo, galera Ele é mais forte Em questão de nutrientes Ele é muito mais forte Do que o adubo de gado E adubo de ovelha, né? E de cavalo também Porque os nutrientes Nitrogênio, fósforo e potássio Esse daqui tem Em maior quantidade Em maior porcentagem, né? Então ele faz Para o mamão mesmo Ele é o mais indicado Então assista esse vídeo aí De como eu estou preparando esse adubo Que é totalmente de graça E você vai estar Aumentando aí a produção da sua fruta, né? A produção de frutas Mas eu vou estar misturando também Com adubo de gado, né? Adubo curtido Eu já ensinei também no canal Como está fazendo o adubo curtido, né? Porque o esterco fresco Que você pega do curral Você não pode estar utilizando Diretamente nas plantas Porque ali está infestado De bactérias e fungos Que são maléficos as plantas E depois de você curtir Você acaba eliminando Esses micro-organismos, né? Que acabam trazendo doenças Para a sua planta, certo? Então aqui já está curtido Tem aproximadamente 2 litros aqui, né? Como eu já utilizei aqui O adubo líquido 2 litros é o suficiente Caso você for usar Somente o adubo de gado curtido Você usa 4 litros De adubo de gado, né? Porque como eu falei O mamão ele precisa De muita matéria orgânica Aí aqui já foi o suficiente E você repete esse processo, né? Porque no caso Você pode estar fazendo A adubação a cada mês Aí no caso A gente faz nessa primeira Como eu estou fazendo Pela primeira vez Já está sendo uma quantidade grande Aí no próximo mês Eu já diminuo, né? Eu coloco somente 1 litro De adubo de gado curtido Ou então faço a fertirrigação Que eu mesmo vou estar Utilizando adubo líquido aqui Com fertirrigação Ou então você faz A cada 2 meses, né? É esse processo Para o mamão Estar crescendo bem E estar produzindo, certo? Aí após ter terminado Eu coloquei agora Como cobertura morta, né? Folhas secas Que eu encontrei aqui No fundo do sítio Tem lá uma parte de mata, né? Você pode encontrar Debaixo de uma árvore Que passado nesse tempo Aqui depois do inverno, né? É o tempo que as folhas Caem no chão Essa matéria morta Ela vai servir Tanto para manter A temperatura do solo Mais baixa, né? Em dias muito ensolarados Muito quente Vai manter o solo Mais úmido Evita com que a água Evapore muito rápido Então vai manter vivo Ali os micro-organismos Do solo Que vão decompor Essa matéria orgânica, né? Que são as minhocas Os vermes E fungos também E bactérias benéficos, né? Aí depois de decomposto Essas folhas aqui Vão estar acrescentando Mais matéria orgânica Também ao solo Assim como o adubo orgânico Que a gente utilizou, certo? Só que aqui a folha Tem uma quantidade muito maior E vai servir também De alimento Aos micro-organismos, né? E serve também De proteção Para quando a gente irrigar Não escavar o chão, né? Isso aqui é bom também Tem várias utilidades, né? Aí agora Por cima Tá vendo que Simplesmente com qualquer vento Você leve pequenas folhas O vento vai acabar espalhando Aí para evitar isso Eu vou estar colocando aqui Por cima um capim seco Capim comprido Que aí ele faz o contrapeso aqui E mantém essas folhas todas no lugar Até ela se decompor Essa leira de pedra Eu coloquei por volta também Porque aqui é diferente da casa Tá vendo? Então aqui É um lugar que não tem a bica ainda na telha E aqui Quando o dia de chuva É muito forte mesmo Aqui acaba tendo Uma enxurrada, né? De água Aí para não lavar esse adubo aqui Não jogar fora A adubação que a gente fez, certo? Então é mais seguro Você fazer em qualquer lugar Aí principalmente agora Que agora está no mês de novembro, né? Aqui na minha região É o tempo mais chuvoso do ano Então para evitar aqui Com que a enxurrada bagunce Tudo que a gente fez, né? E leve embora Aqui com a enxurrada A gente faz isso aqui Para proteger A adubação que a gente faz na planta Pronto E após ter terminado Coloquei o capim seco aqui por cima E umas pedras por cima do capim Para simplesmente segurar esse capim E o vento não espalhar, né? Porque ele está bem leve E o vídeo vai ficando por aqui Já encerrei Espero que vocês tenham gostado Eu sei que vocês aprenderam muita coisa aí Então deixa seu like no vídeo Compartilha com quem você conhece também Que vai gostar desse vídeo E inscreva-se no canal se você for novo Valeu e até o próximo vídeo